Hummm, fala galerinha, ministrinho Neto na área Só se fala em outra coisa Não ia ter vídeo hoje rapaziada, mas caraca O público ele clama, ele chama, ele te invoca Ele pensa em você, tu sente o pensamento do povo? A energia que o povo te manda? Vem ministro, a gente quer vídeo seu, pelo amor de Deus Eu não vivo sem um videozinho seu Aí eu falei, pô, vou dar uns dias aí, tá ligado? Vou ficar tranquilo, tem final de semana Fazer outras coisas Mas porra, caralho A galera se emocionou com o vídeo do ministrinho Neto Eu falei, porra ministrinho Neto Não mete essa que tu gastou 10 conto Na porra da berriuzinha, não, não mete essa Mas eu gastei a porra dos 10 contos Eu quero dividir com o meu publicozinho Que eu gastei 10 mil reais na minha Porra ministrinho Neto A galera vai te untar contigo Porque tem outro canal aí que fez a mesma merda que você Ah, mas eu não sabia disso Me desculpa, galerinha, me desculpa Eu não quero ofender vocês Eu não quero ofender vocês Ah, meu Deus do céu Eu não tô aguentando não, mano Caralho, eu não imaginava Que ia ter tanto repoliço assim Caraca Meu Deus Jesus Jesus tem que voltar, galera Porra É o seguinte Eu não costumo falar sério aqui no canal, não Porque, porra, é muito chato, cara A vida já é séria demais A gente tá passando por uma crise Política Econômica Ética e moral Nunca antes vista Você vê que o mundo é cíclico, né? Os problemas do passado Eles voltam pro presente A gente vive nessa bolha do caralho Nessa roda Corrida dos ratos E aí A gente já tem problema suficiente, cara Problema suficiente Eu fui no mercado Eu paguei 57 reais no quilo da alcatra Eu fiquei em choque Eu falei Não é possível isso Não é possível isso Óbvio Que no apartamentinho que você mora Você não vai ver esse tipo de coisa Porque mamãe e papai Te botam na boquinha Aí você não vê essa coisa Aí você vê na internet Ah, falando do meu isso, meuzinho Dá teu showzinho Rapaziada Só que você dá teu showzinho aí E eu dou meu showzinho aqui pro meu público, porra E tu entra na minha onda Você vai ficar em choque Você vai ter o piripaque da dona Florinda Você não vai me tancar frente a frente, moleque Não vai Não vai E tu me dá conteúdo pro canal Que eu tava sem conteúdo pra fazer E eu, porra, um videozão bolado chegando Porra, tu acha que eu tô ligando Tu acha que eu tô ligando pra filha da puta Que gasta 80 mil reais no joguinho Foda-se essa porra, caralho Foda-se essa porra Ô imbecil Foda-se essa porra Eu tô preocupado É com a crise sinistra Que a gente tá passando Eu venho pra internet E eu vou passar Caralho, tô até cansei, mané Eu venho pra internet pra me distrair Eu acho que a internet A gente tem que se divertir, mano Isso Minha parada é zoar Eu gosto de zoar Eu acho as coisas engraçadas Entendeu? E eu vim aqui zoar Você não gostou? Você se emocionou? Entrou em choque? Teve o piripaque do Chaves? Canta pneu, velho Pede pra ralar Pede pra subir Enfia a viola no saco E chama a sua mãe Mãe, é Tem um garoto aqui na internet Falando do... Falando do meu irmão Pelo amor de Deus, maluco Tu acha que tem alguma criança aqui? A internet é pra zoar, porra É pra se divertir Isso aqui pra mim é clima de escola Lembra quando você era zoado pra caralho? Muitos de vocês eram Eu era aquele cara que ficava te infernizando O dia inteiro Porque não é por maldade Eu não sou uma pessoa ruim, galerinha Não é por maldade Eu acho engraçado, porra E se eu acho engraçado Eu quero... Eu sei que vai ter outras pessoas Que vão achar engraçado também Se você acha que é por maldade Se você acha que é inveja Se você acha que é... Porra, é... Caraca, eu sofri tanto xingamento, mano São tantas palavras de carinho Que eu não sei nem por onde começar Então Se você acha que é qualquer coisa Além de entretenimento Sai fora, maluco Sai fora Isso aqui é entretenimento Brincadeira Zoeira A parada é zoar mesmo A hora que eu não puder chegar aqui E zoar Eu paro com o canal Porque essa patrulha do caralho Fica enchendo a porra do saco De todo mundo É aí que eu vou botar no teu cu mesmo Quanto mais você chorar Mais fundo eu vou botar Porque tu não pode falar nada Tu não pode falar nada Eu não posso falar Tu não pode falar o que tá pensando Tu vira pro maluco e fala Porra, essa parede aqui é branca Ele vira pra tu e mete Porra, que parede branca o que, cara? Tu não pode falar assim da parede, não Você sabe pelo que ela passou Você não pode chamar ela de parede branca Mas a parede é branca Mas você não pode falar isso Vai se fuder, viado Vai tomar no teu cu Ah, você não pode xingar Não pode fazer nada Eu não posso chamar um imbecil de imbecil Eu não posso, mané No meu mundo Vou explicar pra vocês o meu mundo No meu mundo Tem pessoas que vão no açougue Pra pegar o resto O resto Os ossinhos E resto de gordura Pra poder fazer sopa e comer No meu mundo Tem gente passando fome No meu mundo Tá tendo uma crise fodida Política e moral Nesse país Onde o cachorro Onde o poste mija no cachorro É isso que tá acontecendo no meu mundo Vocês tão entendendo Retardado Neandertal Tá entendendo, Neandertal Esse é o meu mundo Agora No mundo de vocês Onde só existe Arco-íris Flor Porra, floresta É Como é o nome daquela porra? Esqueci o nome daquela porra Unicórnio passeando por aí Onde você pode socar o teu dinheiro Em roupinha dentro de jogo Se pra você isso é maneiro Pra mim isso é um absurdo Pra mim isso é um absurdo Eu me importo com isso Com o que você faz pro teu dinheiro Foda-se O que mais tem na internet É nego fazendo essa porra O que mais tem Ah, gastei 80 mil aqui Gastei 100 mil aqui Porra, perdi 50 mil no cassino Comprei a roupa de 200 mil reais O que mais tem na internet É essa porra E a galera acha essa merda maneiro Isso é maneirão Entendeu? Na cabeça das crianças Isso é maneirão Só que eu venho aqui Falar o oposto Porque tem que ter alguém Pra trazer o contraditório Ou todo mundo vai ficar Pensando igual nessa porra É óbvio que vai ter gente Que não vai gostar do meu conteúdo E que se foda E que se foda Aproveita e compartilha Você que não gosta Compartilha Fala Olha como é que esse cara é escroto Compartilha Porque aí Alguém que pensa Vai chegar aqui e vai falar Porra, o cara é foda Vou até me inscrever Valeu por ter compartilhado Compartilha o conteúdo Toma meu dislike Porra, se tu quiser dar mil dislike Pode dar mil dislike Mil, mil dislike Chama todo mundo pra dar dislike Não tem problema, irmão Só que eu vou trazer aqui O que eu penso Eu me importo? Não me importo Mas eu vou zoar Eu vou zoar com o que eu quiser zoar Porque a internet é isso Eu sempre fui assim Eu era assim na escola Era assim na rua A gente ficava se zoando Porque era divertido Não tinha internet Não tinha essa porra de celular Que você fica o dia inteiro No celular batendo punheta Pra essa porra de site Pra mulheres Que você nunca vai ver na sua vida Se masturbando O tempo inteiro E fica retardado da mente Tá mongoloide Mongoloide Olha só Uma escala decrescente Aonde você tá? Homo sapiens Logo embaixo Neandertal Mais abaixo Chimpanzé Mais abaixo Rato cinza de esgoto Um pouquinho mais abaixo Cu de cachorro Um pouquinho mais abaixo Retardado Que gasta uma fortuna Em joguinho mobile Foda-se É isso É isso Você pra mim É isso E eu não posso dar minha opinião aqui Que você é um idiota Eu posso, cara É brevo Não tem problema ser idiota O mundo tá cheio de idiota Eu sou mais um também No meio dessa galera Só que eu não gasto Meu dinheiro com idiotice Entendeu? Eu não gasto E pra mim É motivo de vergonha Vergonha Eu chegar aqui E falar Porra, gastei 50 mil reais Olha a minha roupinha De 50 mil reais É um motivo de vergonha Se a gente vivesse num país desenvolvido Onde tá tudo indo bem Porra, não tem ninguém morrendo de fome Tá uma mil maravilhas Emprego pra todo lado Aí é outra coisa Aí beleza Só que eu vivo num país fudido De chimpanzé Porra Numa selva do caralho Onde nego não tem o que comer E aí Eu vou fazer um vídeo desse Isso pra mim é motivo de vergonha Vergonha Tem algum problema nisso? Problema nenhum, cara Eu não entro na internet Pra passar Eu não passo raiva na internet Eu passo raiva Quando eu saio na rua Eu saio na rua Eu passo raiva Dependendo do que eu ver ali Eu vou jogar Eu passo raiva Mas na internet A internet é pra você entrar E se divertir, cara Botar um vídeo Um vídeo tipo esse aqui E dar risada E dar risada Porra, vou ficar Vou ficar Tiltando com o bagulho de internet Foda-se, porra Foda-se se o cara Gastou 200 mil Lá na roupinha dele Eu me importo Com o que eu faço Eu tenho atenção Com o que eu faço Eu faço Eu não boto meu dinheiro nisso E não tem problema nenhum Se você faz, cara O problema é teu O problema é teu Eu não tô aqui julgando Porra nenhuma Eu tô falando que o problema é seu Mas eu não vou deixar De dar minha opinião Eu tenho um canal Eu tenho um público Que gosta do que eu falo E eu vou dar minha opinião E se você concorda Minimamente Com o meu direito É o meu direito Falar o que eu quero É o meu direito Vocês não vão tirar O meu direito Aí vocês acham Que vocês se reuniram Em um grupinho Pra me atacar Pra ficar me xingando Dando showzinho nos comentários O comentário é de vocês, rapaziada Vocês acham que vão me emocionar Só que não me emociona Porque eu sou blindado Porra, minha mente é blindada, viado Isso aqui é conteúdo pro canal Conteúdo Vocês tão me trazendo conteúdo Obrigado, senhor Obrigado Tão me trazendo conteúdo E toma de porrada na cara Conteúdo dando na cara de vocês Tem coisa mais gostosa do que isso Conteúdo fácil Não preciso ficar aqui jogando Chega aqui, abre o microfone E toma de lapada E toma ali inscrito Porque a galera vai compartilhar Porque tem gente que compartilha Da mesma ideia que eu E óbvio que o mundo Não é uma unidade A gente não vive numa unidade Ele é polarizado E cada vez mais polarizado Vai ter gente que vai falar Não, mas é maneiro Gastar 800 mil reais Num joguinho É maneiro Enquanto tem gente morrendo de fome É maneiro Isso aí eu faço moralismo Podem falar também E tem gente que vai falar Pô, o ministro tá certo É a opinião dele É o direito dele De dar a opinião dele Da forma que ele quiser E assim que E segue lá a pelota E toma ali bola Onde a coruja dorme E tu entra em choque Entendeu? Pode dar seu showzinho Nos comentários, irmão Pode dar seu showzinho Porque isso aí É bom demais Isso aí é Enganjamento Enganjamento Entretenimento Ação, diversão Ministrinho Neto tiltado E é isso aí, maneiro Tamo junto Tamo junto E que dia vai ter vídeo? Sábado Sábado tem vídeozinho de Apex Né? Provavelmente sábado É isso aí, rapaziada Deixa aquele like Porra E se inscreve nessa porra Tu tá assistindo aí Tu assistiu até agora E não se inscreveu Não dá esse vacilo Tu tá vacilando, porra Se inscreve no canal Que aqui o conteúdo é louco O conteúdo é bolado O conteúdo é verdadeiro Eu não vou ficar aqui Fazendo um personagemzinho Good guy Hihihihi Pra vocês não Não vou, porra Eu vim aqui pra zoar Pra me divertir Eu faço vídeo pra me divertir Quem gostou Gostou Quem não gostou Enfia dois dedos lá E rasga E chora E rala É isso, mano A gente tem que se divertir Tem que fazer um conteúdo Que a gente gosta Eu gosto do conteúdo Que eu faço Eu me divirto E você tem o direito De não gostar E eu tenho o direito De falar o que eu quero Eu tenho o direito De zoar Esse é o meu direito, mano Entende? Bota uma coisa na tua cabeça, idiota Idiota Ô idiota Pega o cartão da sua mãe E vai lá Agora Influenciado por esses caras Pega o cartão da sua mãe E vai lá botar no teu joguinho Comprar tua arminha colorida Faz isso Vai lá na bolsa dela Eu sei que tu sabe a senha Vai lá Otário Tchau Tchau